A Cada Dia A Indiferença É Pena Que Este Amor Não Teve Consciência Dos Sonhos Que Sonhamos Em Segredo Vá Com Deus O Amor E Destaque Vá Com Deus E Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus 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 Vá Com Deus